Pessoal, o seguinte, tô no começo do vídeo pra avisar vocês aqui, mano, eu tô entregando os formulários aqui no código amigo, beleza? Muitos formulários sendo entregue, mais de dois mil formulários, alguns gringos especiais, alguns tá sendo verificado aí, tomando pro gringo pra ver se essa pessoa realmente usou o código, certo? E lembrando, cara, só chegar aí, depositar com o código amigo, bem top aí, depositou, você vai aqui no meu canal, você vai no meu vídeo lá, qualquer vídeo meu, já tá aqui no meu canal, qualquer vídeo você vai vir, exemplo, esse último vídeo aqui, você vai vir aqui, ó, vai clicar no formulário, beleza? O formulário é o mesmo, todo mês ele vai sendo atualizado só, e vai preencher aqui, escolher seu brinde com o valor que você depositar, lembrando que os brindes vão de normalmente 6, 10, 8, 50, até 300 reais, pra você depositar ali muito brinde, muito dólar, tá ligado? Vai até 300 reais de brinde, só preencher que eu verifico que certinho o valor, verifico as prints, eu checo tudo, tá? Por exemplo, esse cara aqui depositou 50 dólares, aqui foi o fake, né? Esse daqui, ó, depositou 7 dólares, eu venho, checo, se a print não for pelo celular, eu vou lá checar com o gringo se a pessoa realmente usou, checo no relatório, beleza? E aqui, ó, esse daqui não é, checo no relatório, chequei no relatório, se tiver realmente usado, eu venho aqui, envio esse pra pessoa, eu envio 30 por vez, que é o máximo que a gente pode estar enviando aí, beleza? E qualquer dúvida, cara, tá aí, ó, tô enviando aqui, muitos brindes, brindes especiais, brindes normais, esse cara, é brinde atrás de brindes, você enviado aí, hoje mesmo eu tô enviando brinde especial, brinde normal, muitas propostas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, 29, acabaram de aceitar uma aqui, e, ó, vamos confirmar tudo no celular aqui, e basicamente isso, guys, os brindes estão sendo entregues aí, cara, continua sendo entregue normal, vou estar comprando mais brindes, toda semana eu compro brinde, comenta aí se tem alguma skin que você gostaria que fosse de brinde, você pode usar quantas vezes quiser, fazer quantos formulários quiser, beleza? E apostar quantos quiser aí, e vamos entregar aqui e aceitar tudo aqui certinho. Lembrando que além de ganhar, assim, 35% de bônus aqui do código amigo do Postano, você ainda ganha o brinde, e ainda, colocando o CS Bonet no link igual eu tô aqui, ó, você ganha 15% a mais, ou seja, 50% de bônus, mais 25% de desconto, mais um brindezão top, cara, então você já sai no Profit de um jeito ou de outro, cara, você já sai no Profit aqui, então corre lá, deposita, utiliza o código amigo, e vamos aceitar tudo aqui. Aceitando aqui, e lembrando que toda semana sai vídeo de comprovação de entregas, vou mostrar pra vocês também, se vocês quiserem, qualquer dúvida pode mandar Discord aí, tem Discord também aqui na descrição do YouTube, tá? Aqui também tem o Discord, tem o tutorial de Discord, tem tudo aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem também, se os brindes estão sendo entregues, eu vou mostrar pra vocês aí como vocês conseguem estar verificando, beleza? Vamos aceitar aqui tudo. Aqui, galera, qualquer dúvida é só vocês verem aqui na minha Steam, deixa eu clicar aqui pra carregar a minha Steam, vão vir na minha Steam aqui, vão vir no meu perfil, e por aqui vocês conseguem cuidar, ó, eu deixei aqui a quantidade de trocas, vocês vão ver que toda semana tá aumentando aí 100, 150, 200 trocas, que é mais ou menos 33 por dia, beleza? Então vocês podem ver que toda semana tá aumentando bastante as trocas aí, e claro, lembrando que os itens tem 7 dias 3 de ban, certo? E qualquer dúvida, só olha aí, guys, é isso, praticamente isso, eu tinha pra avisar pra vocês, bora pro vídeo, é nóis! Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia no csgo.net, estou com 400 dólares, e hoje vim aqui abrir muitas caixinhas, hoje eu vou tá abrindo só no Lomolusco, eu quero abrir com 400 dólares dela, e vamos ver o que a gente consegue tá tirando aí com 400 dólares nessa caixinha top. Lembrando a vocês, código amigo ativo. Começamos tirando uma Pondway, vamos ver o que vem pra gente. 34 dólares, Profit, boa! Vamos abrir aqui mais duas dela, e vamos ver com esses 400 dólares quanto a gente consegue fazer nessa caixinha. Olha aí, CM4, Cimóvel, Solid Space. E 98, 114 dólares, muito bom! Gastamos 46, isso aí, mais 3, 69 dólares. Vamos ver o que vem agora. O que vem agora pra gente? Uma M4 Neonor, uma Nightmare, uma Hot Rush. 8, 8, 23, 40, tá? Agora foi um pouco de prejuízo. Mas a gente tá no Profit da terceira. Vamos abrir 4 agora. Cara, uma Glofade, uma Blaze seria bem interessante, né, velho? Uma Poseidon, faz tempo que eu não dropo. Tá, Frontside, Hot Rush, Pontes Gray. Cortex, 6, 25, 34, 23, 90. Gastamos 92. Vamos dizer que pagou. Vamos dizer que pagou, pelas Corelas. Bora lá, abrimos mais 3 aqui. Literatriz, Pondes Ray, Kaiman. Vamos ver... 27, 42, 34, 104. Ó, 3 caixas pra baixo, tá dando bom pra caramba. De 4 pra cima ali não deu tão bom, cara. Vamos ver, duas caixas tinham dado muito bom também. Tá, agora deu ruim. A gente viu que pode até vir 30 dólares, mas eu duvido, cara. É, 14, 3, deu ruim. Uma caixa, vai. Vai dar pra ver essa e mais uma. E vamos ver quantas que a gente tem ali. Começou um 400, acho que a gente deve estar com uns 500 já, hein, cara. Deu uma hora que deu prejuízo, mas teve duas ali que deu muito bom, cara. Eu gosto dessa caixa porque é isso. Você pode acabar tirando um prejuízo muito grande, tipo agora aí. Mas você também pode tirar um Profit muito grande, cara. É um full win essa caixa. É um ali gigantesco. Vamos ver. Tá, essa daí pode vir... É, 123 dólares normalmente. 19, tá. 9 dólares, 9 dólares. Vamos abrir duas Nucks. Dá duas, dá duas Nucks. Cara, podia vir pra gente uma Boi, né? Ou uma Neo Revolution. Whiffin, Safari Mesh. 7,49. Tá, 34,43. Vamos abrir Bonus Case. Guys, começamos com 400, temos no inventário 435. Não profitamos tanto, igual eu pensei, mas vamos Profit. Vamos fazer o upgrade com tudo que é barato agora, vai. 37 centavos pra 3 dólares. Será que vem? Não veio. Vamos de 15 centavos pra 1,54. Vamos de 7 dólares pra 1,52. 8 dólares pra 1,53. 8 dólares pra 1,53. Não veio. 10% não tá dando bola. É o seguinte, vamos utilizar o card de táxi, então. De 10% vamos jogar 6. De 6 pra... 8. Vai. Beleza, veio. De 6 pra 8, veio. Vamos de 8 pra 16, agora. 8 pra 16. Vamos pegar... Essa pinguinha de pet. Não veio. Tá bom. Vamos de 8 pra 16 de novo. Vamos de 8 pra 16 de novo. 15 dólar, vai. A gente espera o que a gente perdeu. Veio. Beleza. Safe. Pela velocidade adaptor que veio. Safe, safe. Vamos de 6 pra 12, vai. Headline. 57%. Veio também. Safe. Pode. 3 pra... 3, vamos tentar no máximo, vai. 3 pra... Pra 12 também, vai. Mais uma. 31%. E veio. Veio. Pode. Mute. Quase não veio, mas veio. Veio no 3% ali. Tá. Vamos tentar agora de... 14 pra 28. 27. Vai imperatriz. 50%. Tomara que venha. É bastante dinheiro e não veio. Beleza. Perdemos um... 14 dólar. Tá. Não foi legal. Então a gente vai pegar uma de 34 pra uma de 60. Essa aqui a gente tem que ganhar, hein, cara. Fez raio. Essa aqui tem que ganhar porque é caro. E veio. Veio. Beleza. Easy. Profitamos aí 26 dólares easy. Recuperamos aí o 14. E ganhamos 12 de lucro. 16 pra 30. 16 pra 30. Vamos pegar uma P90 Dead by the Fit. Eu acho lindo esse P90. E veio também. Beleza. Ó. Tamo profitando por enquanto. Pelas minhas contas. A gente tá no Profit. Opa. Quase vendi, né. Uma agora de 23 pra... 40, vai. 23 pra 40. Uma Akashimovil. 60%. Não sei se veio. Quando vai muito rápido assim, normalmente não vem. Falei, ó. Quando vai muito rápido assim, normalmente não vem. Tá. Vamos agora de 23 pra 40 de novo. Vou atacar a Akashimovil. Beleza. Veio. Veio. Recuperamos um pouquinho. Não recuperamos tudo. A gente perdeu na última ali. Vamos de 15 pra 30. Aí, Neonor. Beleza. Veio. 15 pra 30. Profit. Vamos agora de... Cara, de... 11 pra 22. 21. Vai. Budozer. Veio. Hum. Faltou 2%, cara. Tá. Vamos de 11 pra 33. Então, vou tocar pesado, hein. Já que a gente perdeu essa. Aí, assim, a gente... Pera. Vai. 36%. Arriscado. Mas veio. Veio. Ou não veio? Não, não veio. Eu comemorei cedo. Quantos temos, guys? Temos... 438. Tamo com o mesmo que a gente tava ali. Profit ainda. Profit ainda. Então, não precisa arriscar. Vai. Hypnotic. Hypnotic é good, hein, mano. Uma desert rara. Veio. Veio. Mute. Beleza. Profitamos aí mais. Tamo agora em 450. Cara, eu queria chegar a 500, cara. Só que eu vou ter que arriscar. Mano, eu vou arriscar 100 dólares, guys. De 100 pra 200. É. Será? Essa daqui, vai. Essa daqui. 50%, mano. Só vem. Para, 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 para. Veio. Meu Deus do céu. Ai, meu coração quase parou. Beleza, mano. Guys, tamo aqui com exatamente 552 dólares. Então, eu posso arriscar 50 dólares aqui. Se perder, eu tô no Profit. Posso arriscar 50. Vamos ver. 34 pra 60. Vamos pegar essa navadinha aqui. 39%. E veio. Veio. Beleza. 34 pra 60. Ganhamos uma. Vamos outra de 34 pra uma de 27 pra 50. Uma se move. Beleza. Veio também. E, manos, acho que dá pra finalizar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Cara, eu tenho duas AK. Três, quatro AK. Uma USP. Mano, nós temos exatamente aqui 598 dólares, velho. Vamos transformar 36 centavos e 2 dólares só pra gente finalizar com 600, velho. Eu confio, hein? 18%. Só que não. Será que a gente termina com 600, velho? Vou tentar um último upgrade aqui. Pra terminar com 600, porque... Não, não compensa, velho. Isso daí é besteira, tá ligado? Se eu perder, é muita besteira minha. Mas... Aquilo, né? Se eu perder, eu sou burro, tá? Não façam isso. Arriscar 20 dólares pra fazer 2, cara. Aí ganhei. Beleza. Na verdade, fiz mais, né? Fiz bem mais pra mim. Mano, estamos saindo do 7 com 612 dólares. Profitaço aí no upgrade. E na caixa da Lula Moluto também deu bom. Então é isso. Que gostoso, deixa o like. Se inscreva. Eu utilizo o código amigo. É nóis. Valeu. Terminamos aí com... Uma, duas. Alps bem God. Uma AK. Duas AK. Três AK. Quatro AK. Uma USP. Uma Desert. Duas facas. Uma P90, cara. Pode demais. Vai ajudar o seu segonete. É nóis. Valeu, gays.